Vamos lançar uma série que se chama Uma Semana com o Américo. Agora sou eu que é como manda. A água irá ser cortada. Filhos da mãe, hein? O Rui vai abandonar. Nós vamos arrancar para Braga. Nós íamos fazer uma festa. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia. Estamos agora prestes a ir ter à praia para almoçar. E tenho que fazer um videozinho para uma companhia de champanhe, que é coincidência. E depois temos que saber a confirmação do aluguer da casa em Braga. Porque acho que avali um problema qualquer no aluguer. Não conseguimos alugar a casa. Não conseguimos, não. Eles não conseguiram. E estamos a tentar resolver a situação. Portanto, esse é o plano. Let's go. Agora sou eu que é como manda. Estão f*** já? Vamos agora almoçar, pessoal. Bom apetite. Olá, 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 olá. Hoje o dia você vai fazer... Rapazes, decidimos agora. Vamos lançar uma série que se chama Uma Semana com o Américo. Hoje é segunda-feira. Ou vocês vão ficar com o Américo até domingo. Portanto, vai ser o Américo a estrela dos vlogs agora. Vocês vão passar um dia com o Américo. Vocês vão perceber o leger que este gajo é. E vão perceber as ideias que ele tem. Porque eu não vou condicionar as ideias de modo algum. Vai ser só o Américo a decidir as ideias. Pessoal, vocês vão gostar. Vão gostar. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. E é isso, rapazes. Portanto, deem apoio no Américo, ok? Bora, pessoal. Não quer dizer que eu não apareça de vez em quando. Obviamente, deve aparecer também, não é? Só quer dizer que o Américo vai agora ser o host do canal durante uma semana. Pessoal, estamos aqui só numa óptica. Na multi-opticas. Porque o Rui precisa de uns óculos. Precisa uns óculos. Porque ele tem os óculos dos olhos muito claros. E isso afeta-lhe a vista quando ele está a viajar de carro. E isso. Eu tenho que ficar com os olhos assim. Mas, já. Bom trabalho. Obrigado, obrigado. Aqueles bacanas todos que têm esta maneira. Não sei, não sei. É igual, não é? Sim, ele está assim. Sendo que esses gajos gastam 10 paus nos óculos. Eu não vou gastar de... Fazer esse ideia. Ah, não sei quem tem ali o... Ah, meu, what the fuck? Óculos compraram. Não comprou, compraram. Preciso de levar uma água, no gajo. Olha só para aqui. Pensava que era a nossa encomenda. E a frase do elevador é... Viva o senhor, rapazes. Pessoal, eu estou aqui a ver. Vamos ficar. De dia 4 até 14 de julho. Durante dois dias seguidos. No período das 7h30 às 6h. A água irá ser cortada. Filhos da mãe, olhem-me isto de condomínio. É pesado, mano. Tá f***. Vou ficar aqui uma semana a gravar. Contento para vocês. E também vou fazer lives pessoal na Twitch. Eu depois vou deixar na descrição. Vou deixar na descrição depois o meu link da Twitch. Ainda estou a pensar se faço na Twitch ou se faço no YouTube. Estou aqui ainda vou perguntar a algum pessoal. Mas em princípio vai ser na Twitch porque tenho vários amigos que fazem lives na Twitch. O Rival, a Pipa e mais pessoal. Provavelmente este vai ser o meu setup. Vou estar a limpar o PC e etc. E hoje eu vou terminar de editar o vlog. E depois vou... Pá, não tenho assim nada a que fazer. Por isso nós também temos a Ruif Studios. Eu e o Ruif. E eu vou aproveitar para limpar todo o nosso material. Nós temos aqui equipamento de luz. Temos a Steadicam. Temos estas lentes todas pessoal. Estas lentes todas. Temos a Red que é o nosso bebê preferido. Que brevemente, provavelmente vai ser vendida. Depois aqui temos os estabilizadores. Esta aqui é a mala da Red. Esta aqui é a mala da lente. Depois aqui também equipamentos de luzes. E pronto, este vai ser o nosso dia pessoal. Eu vou estar com vocês. Vou terminar de editar o vlog que vai sair hoje. E vamos fazer depois as cenas acontecerem. Até já pessoal. Bem pessoal, já terminei as minhas tarefas todas. Já terminei o vlog. Já dei upload no YouTube. E agora, agora... Vou tratar desta parte aqui. Que eu mais adoro. Eu adoro. Eu adoro. Prontos. Vou-vos explicar mais ou menos. Vou-vos explicar mais ou menos o que é que nós temos aqui. Lentes. Lentes é uma parte assim, mais fácil de se limpar. Mas tem que se ter muito cuidado. Porque a lente é muito frágil. Este vidro é preciso ter muito cuidado. Para não se riscar. Para depois não aparecer riscas nos vlogs e nos vídeos. Caixa de limpeza. Caixa de limpeza. Isto é para limpar o sensor. Só que este é próprio mesmo para esta câmera que eu estou a utilizar. Que é a A7 III. Eu uso este produto. Isto. Que é o superador da arte. Caralho. Foda-se. Uso este pano. Que é mesmo próprio para lentes. Prisma Lens. E uso este também. Que é para vidros. Uso este pano também. E uso este. Esta caneta. Não, não. Não é uma caneta. É esse mesmo próprio para limpar o pó. Pronto pessoal. Agora vamos a uma time lapse. E vou arrumar isto tudo. Arrumar não. A limpar isto tudo. Até já. Uma coisa importante pessoal. Quando vocês estão a limpar a parte destas lentes. Principalmente com as são estas wide lentes. Esta por exemplo é uma 14 milímetros. E ela é assim tipo óleo de peixe. Tipo vê-me tudo. Tudo. Ah. Consigo ver tudo. E ela vê mesmo tudo. E não vale a pena. Vocês não podem limpar aqui. Vocês têm que limpar aqui. Estás a ver? Onde fica o ranço. E o pó. E depois. Com a superador da arte. Tiram. O que está. Oh my God. Mas pronto. Já. Assim como a distância. Vocês vão. Tirando o pó. Que tem ali. E vocês. Não precisam aqui. Taran. Ah. Ah. Pessoal. Isto é simples. É só. Prontos. Estão a ver? Já está clean. Está clean. É pegar na tampa. E fechar. Prontos. Uma já está. Prontos. E desculpem. Eu disse que aquela é. 8 mililitros. Mas não. Esta é a 8. Esta é a 14. E esta aqui. É que está mesmo suja. Olhem. Cheio de pó. Pessoal. Pessoal. Se vocês quiserem ver o que é que eu faço no meu dia a dia também. Porque eu sou mais ativo nas redes sociais e não aqui na vlog. Não sei o que. Siga o meu Instagram que vai estar aqui. Américo. É simples pessoal, é só o América e depois 10 ós, está feito, está feito, eu acho que se porem tipo 4 já vos aparece logo, está um gajo bem cracuto, tipo assim. Mas já pessoal, o Ruivo abandonou-me, ele deixou-me sozinho, deixou-me sozinho, nesta casa, sozinho, sem nada a fazer, mentira, tenho o quê? Tenho grandes cenas para fazer, olha pessoal vou começar a fazer lives também esta semana toda, sempre que eu tiver tempo eu vou fazer lives pessoal, sempre que eu tiver tempo, ai minha voaida. Pessoal eu adoro tirar fotos, eu gosto mesmo de tirar fotos, já tirei fotos ao gelinho, ao costume da gun, ao peruca, já tirei fotos, a boa da gente, a boa da gente, a boa da gente, boa cantores, por causa da Ruivo Studios, também trabalho com a Ruivo Studios. E quem quiser também alugar material, Rex Rental. Pronto, já terminei de limpar tudo aqui rapazes, vou só descansar um bocadinho, que eu estou um bocadinho cansado, depois da viagem de Leiria, Benny dorme, acabamos também não ir a Braga, mas já está remarcado, foi um problema que tivemos com aluguer no Airbnb, porque aquilo estava a identificar que nós íamos fazer uma festa, mas não, nós vamos fazer uma publicidade, por coincidência, que é a marca de champanhe, que o Rui vai fazer o TikTok, mas já marcamos para a próxima semana, provavelmente segunda-feira nós vamos arrancar para Braga, em princípio, não está nada confirmado, estamos à espera só da casa ser confirmada primeiro, e depois avançamos. E pronto! Tchau, tchau, tchau!